Professores e estudantes do Colégio Estadual Doutor Paulo Azir, em Lamarão, terão em breve novas estruturas para ampliar as possibilidades de desenvolvimento da educação. O governador Rui Costa visitou a cidade e esteve na escola para anunciar a ampliação e modernização da unidade, além de uma série de outras obras para o município. São investimentos que transformam a vida das pessoas. A saúde você cuida, a educação você transforma. O anúncio para a escola estadual, que inclui construção de auditório, refeitório, vestiário e campo de futebol society, vai ampliar possibilidades para estudantes e professores. A ampliação da nossa escola veio para contribuir o desenvolvimento do trabalho da gente e a adequação para os estudantes vai contribuir no desenvolvimento pedagógico. Ainda em Lamarão, além de entregar ambulância e barracas de feira, Rui anunciou obras que incluem as reformas do estádio e do mercado municipais, pavimentações na sede e interior do município e o módulo policial integrado para atender as polícias militares e civis. Trabalhar num ambiente agradável sempre vai refletir de forma positiva no seu trabalho. E também é uma forma de valorizar a sociedade, a comunidade. É quem vai ser o usuário desse serviço.